Quem vai descer comigo? Chega aí. Eu desço, eu desço. Vai, filhão! Beleza, Marginão! Beleza, Marginão! É só se matar, beleza! E agora os caras vão ficar lá esperando a gente passar. Vão! É! Pelo que eu entendi, o Marginal e o Ludger pularam num desses cabos aqui. Mas eu não sei se ele gruda, sabe? A gente pulou e a gente morreu. Por que eu fui confiar em Marginal em 2019? Acho que o... O Stolen e o Batera não viram o tempo. É, eles não viram o tempo mesmo, não. Olha, olha, olha o Lipton embaixo deles! Olha, o Lipton vai subterrado, o Lipton vai subterrado! Ih, vai ter... A trocação, a trocação, a trocação! Ai, o Lipton vai subir! Vai pegar o Batera! O Stolen! Nossa, o Stolen matou! Aí, voltou, 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 voltou! Mano, o que vocês fizeram? O Marginal fez eu e ele se matar, velho! Muito burro! Não foi nessa daqui que a gente pulou, foi? Foi, foi nessa aqui! Eu vou nela de novo, eu vou nela de novo! Sem apertar nada, eu vou! Fui, otário! Otário, roubado, otário, roubado! Ó, os caras estão dando tiro em você já, mano! Mano, será que os caras se mataram de novo, velho? O Marginal tá com uma... Tá com uma sniper lá! Pô, mas aí vai ficar todo mundo lá em cima? Não, não, eu, você e o Stolen descemos! Eu acho que o Marginal ficou lá em cima, Ludger! Ou, ah, o Stolen morreu! O Stolen morreu! Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Batera? Tá me ouvindo? Tô, tô, tô... Tô chegando, tô chegando! Eu vou falar baixinho pra gente poder ir armado! Batera, eu tô com visão de um aqui, ó! Em cima da caminhonete! Em cima da caminhonete aqui na nossa frente! Lá em cima, na janela laranja lá, ó! Lá, ó! Escorro o telhado! Eu não sei como é que deita! Eu não sei como é que deita! Como que deita? É o Z! O Z deita, o Z deita! Eu descobri agora, tá? Tamo junto! Ah, não deu! Dá pra ele ter avançado agora! Só 7x7! Tem que ter um lanche aqui enquanto isso, peraí! Beleza! Ele não entrou na casa, Batera! Ele não entrou na casa! Não, a Batera pulou na janela! Mano, os botão é bizarro! Olha, tem uma arma aqui, ó! Eu já saquei já como é que a gente vai jogar! Esquenta não! Ó o profissional, o Blue Sex! Quais são os objetivos que você tem? Ir e vai pegar o Van Derp! Tem um aqui, um aqui, um aqui! Batera fez o Lee e não sabe tirar, ó! Adoro isso, o Batera não vai tancar, não! Pior que tem uma maleta atrás dele que ele... A maleta atrás dele ele nem viu, né? Ah, acho que dá pra... Ai! Ai, eu me bate era, mano! É... Ai, ah! Ai, ah! Não sei da onde eles bem! Tô escutando eles, tô escutando eles aqui embaixo de mim! Ô, eu tô te ouvindo também, ô seu otário! Cala a boca aí eu vou fudar! Vai se fuder, Marginal, seu bosta! Chogando meu pin! Marginal, vou te comer o cu, Marginal! Vou te pegar, Marginal! Cara! Acho que eles estão em cima! E tem isso, gente? Tem isso aqui! Ah, caralho! Só daqui! Oxi! É uma maleta só, mano! É, basta... Basta uma maleta? É uma maleta! É uma maleta! Que bosta, mano! Ah, que bosta! Que bosta, velho! Que bosta, velho! Double kill! Eu vi a voz do Lipton! Do nada brota um cara, mano! Sempre tem barra! Baixa! Baixa, velho! Puta que pariu, viado! Cara, quem que foi o animal que me matou, mano? Fui eu porque você rushou na sala onde tinha dois terroristas mortos, velho! Eu mato dois caras e eu estou ali em bota a cara, velho! Porra, velho! Eu estou olhando a roupa! Eu estou olhando a roupa dos caras, velho! Pô, mas no rush eu não tiro o tempo, velho! Eu mato três... Ó, eu matei dois caras! Aí do nada eu ouço o Lipton! Tá aqui, tá aqui, tá aqui! Aí você vai entrar na sala onde eu estou! Mas porra, mano! O que é isso? Machiquei um e estou voltando! Machiquei um e estou voltando! Falei, mano! Eles estão marotando! O Lipton estava fora da casa aqui já, ó! Já matou um marginal! Eu vim pelo portão aqui, Lujero! Tá, eu passei pela passagem aqui do buraco! Lujero? Eu estou no jardim! Eu entrei pelo portão principal! Pelo portão principal! Na direita do portão principal está um buraco ali na terra! Falei tudo! Positivo! É... Eu estou dando uma olhada na esquerda aqui, é certo? Positivo! Oh, desculpa! Positivo! Ó, vem aqui, vem aqui no meu andar! Vem aqui no meu andar! Vem aqui no meu andar! Pera com a escada! Falando. Ok, como tenho aqui na devant! Não era o granalo, tem baixo ou não. Vai, então vai! Pelo menos eu não sou o único vivo Só vamo Só vamo Matei três nessa porra Vai tomar no cu Só fez que nem eu, parabéns Lembra que a gente tem uma camerazinha Que é um bambu? Eu queria dar um jibre neles, mano Eu queria eles molcar num lado Como se eu fosse entrar por aquele lado e entrar pelo outro, tá ligado? Molca aqui fora, molca aqui fora Eu vi um, pessoal O cara abriu a porta aqui, ó, no meu andar Se puder ficar lá no andar Como que eu sei se eu posso abrir a porta ou não, velho? Tá tudo trancado Ó, tá quebrando, velho Tá vivo quem? Tá vivo Aqui eles tão marcando o tubão, velho Tão marcando o tiro aqui, mas não tão fazendo nada Não tão tentando entrar Matei mais um, matei mais um Acho que o Japa morreu, já tô morrendo Tem dois inimigos mortos aqui e o Japa Ah, isso aqui é a minha Ah, isso aqui é a minha Espera entrar Ah, é ali Como que eu faço, velho? Bom, tem um vivo só, aparentemente O Japa tinha matado Puta, como que eu faço isso? Mano, eu não sei, velho Eu não sei qual botão que troca entre os pinos, viado Aqui eu não vou conseguir abrir Tava safe? Não, mano Cara, vai ter alguém marcando o tubo Mas eu vou por lá de novo Nem que eu tenha que morrer Eu não sei fazer o lockpick, mano Eu vou esmaiar aqui na escada, porra Você passou por cima do meu corpo ainda Morreu de novo Puxa o smoke Puxa o smoke Puxa o smoke, puxa o smoke Ah, essa smoke aqui, mano Ai, vem Eita Que que você deu as questionas, você não se sabe que tava lá Que que você tá fazendo, sassete? Um abraço Eu plantei aquelas porra que eu não sabia o que que era O sassete Correu, jogou um negócio nada a ver clearing pra outra janela Eu plantei De quatro.